Onde é que vem toda essa força para trazer esse empenho, especificamente para esse público que está hoje no presídio estadual de Camacuã? Olha, Eduardo, eu fui desafiada, na verdade. Um dia a coordenadora me chamou e disse, Ana, eu tenho duas propostas, eu te ofereço dar aula no presídio e dar aula em tal lugar. E eu digo, no presídio? Como assim? E eu nunca me imaginei lá dentro. E quando eu aceitei, eu fui com medo. Mas eu fui tão bem recebida e tão bem acolhida. E vou deixar assim uma... Eu nunca fui tão respeitada, enquanto professora, como eu sou pelos apenados. Talvez porque eles nos enxerguem como a única pessoa que os chame pelo nome. Talvez porque eles nos enxerguem como a única pessoa que pode dar um pouquinho, uns dias a mais de liberdade. Mas eles nos valorizam, Eduardo, como eu não havia sido valorizada ainda. E nessa minha caminhada, eu descobri que a minha avó materna fazia um trabalho lá dentro. E talvez seja isso. Talvez seja a missão. Pode ser que seja. Mas é isso. Ser professor é isso mesmo. É buscar caminhos. Fazer o diferente.